Olá, nadadores e nadadoras! Aqui é o Boris Medinas, da Medinas, sua loja de natação. Vou fazer uma apresentação rápida do óculos de natação da Speedo Swell. Vamos lá? O óculos de natação Speedo Swell vem com essa embalagem estilosa de acrílico de fácil abertura. Na parte externa da embalagem, é informada as principais características desse modelo. Conforto, praticidade e visão. Ele é um modelo muito bonito, equipado com lentes espelhadas amarelas de forte intensidade. Suas lentes têm proteção contra raios solares e com visão ampla de 180 graus. Sua estrutura e ventosas são produzidas em borracha termoplástica, que são bem mais resistentes e macias que o silicone. Elas são grossas, dificultando a utilização para competições em provas rápidas e flexíveis para um ajuste ideal. Seu formato de ventosa é de tamanho médio, com excelente vedação e conforto. Na parte interna da lente, possui a película antibassante de qualidade Speedo e sua tonalidade é azulada escura. Esse azulado proporciona um pouco de clareza em ambientes fechados. Sua tira de silicone é resistente, com presilhas com tecnologia EasyJutsi, nas laterais. O óculos de natação Speedo Swell é ideal para treinamento e natação em águas abertas, coincidência do sol. Quem busca conforto, qualidade, praticidade e uma visão incrível, essa é a escolha ideal. Bom, é isso. Espero que esse vídeo ajudou você a conhecer sobre o equipamento ou tirou aquela última dúvida que apareceu durante seu processo de escolha. Sempre eu coloco todos os links importantes na descrição do vídeo. Então, qualquer curiosidade, dê uma olhada aqui embaixo. Gostaria de pedir que se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e redes sociais. E se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse, entre outros. Qualquer dúvida, escreva nos comentários que eu vou responder com todo carinho, beleza? Então, até o próximo vídeo e boas abraçadas para você!